Lá nasceu o boião estrela Que se brilhe, linda mar, boa e o areia Que se brilhe, espalha nesse mundo fora Só o rato e mar, terra, pôr, cheio de amor Temor na tem coladeira, terra, saio, cheio de amor Tem batu, tem funanã Oito and soda, 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 saio de amor Oito and soda, 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 soda Oito and soda, 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 saio de amor Música Música Música